Pessoal, coloquei a bomba injetora no lugar, já sangrei, tudo belezinha, agora chegou a hora da partida, ver se esse negócio pega Vou pedir para a mulher me ajudar aqui, que não tem ninguém aqui para me ajudar, vai sobrar para ela Vou colocar um WD aqui e vou dar partida, ver se o trem pega, para ver se esse bicho pega Vai, segura, segura Vinha lá no fundo Vamos tentar de novo, espera aí, agora que ela começar a rodar essa espira Olha aí pessoal, o bicho arrancou, é aqui sim A mulher veio aqui me ajudar E aí, eu falo aqui na hora de me arom, tá? Eu não estou achando um barulho muito bonito não, viu? Acho que alguma coisa batendo dentro O barulho desse bicho é feio assim mesmo Agora o próximo passo é ver se anda, né? Depois de muito trabalho, muita luta, pensando em fazer ela pegar, hoje pegou Agora vamos ver se ela vai andar, né? Agora que sim Agora o maridão está feliz Estou servindo com essa máquina já dentro, eu estou de trabalho Não te vandaag, né? Agora sinto 1º quadril 5º quadril 7º quadril 8º quadril 8º quadril 11ē já dentro 8º quadril 11.5c 12 adn Estou fazendo o test drive para ver se está boa mesmo Vamos ver que está, está legal Está boa? 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 Está boa?